Na manhã desta segunda-feira, a Justiça do Amapá, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Concessuais de Solução de Conflitos, realizou a abertura da 12ª Semana Estadual de Conciliação, a primeira edição de 2015. A solenidade ocorreu no Fórum de Macapá. Segundo a Secretaria de Gestão Processual Eletrônica do Tribunal de Justiça do Amapá, estão agendadas 968 audiências, que serão realizadas na vara cíveis e de família, nos juizados especiais cíveis, juizado da micro e da pequena empresa, secretarias do segundo grau e o juizado da fazenda pública. No Amapá, de norte a sul do Estado, no período de 23 a 27 deste mês, magistrados, servidores e colaboradores da Justiça Estadual estarão reunidos na ação que estabelece a cultura de paz. A conciliação é a melhor forma de solucionar os litígios, as demandas, os conflitos, porque é uma coisa mais rápida e cada um sabe o que pode abrir mão. O juiz não, ele não vai empatar e não vai abrir mão de nada, ele vai dar o direito para um e o outro não terá esse direito, evidentemente. Então, é a melhor forma realmente de conciliar, de pacificar os conflitos. A semana de conciliação, no Estado do Amapá, pelo menos, veio para ficar. E isso é motivo de grande alegria para todo o Poder Judiciário e, consequentemente, para a população amapaense. Fundamentalmente, para a pessoa que participa, nós achamos que ela economiza, ela traz diversos resultados. Fundamentalmente, traz paz de espírito, economia de tempo e também economia de dinheiro, porque na conciliação tudo isso se resolve de forma amistosa, tranquila e, para o Poder Judiciário, é a diminuição dos conflitos que o juiz vai ter que decidir. Então, isso gera, consequentemente, economia também para a população, nesse sentido de que nós precisaremos menos pessoas para julgar os litígios das partes envolvidas. Esta edição conta com a parceria do Ministério Público do Amapá, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Universidade Federal do Amapá, a Unifap, Faculdade de Macapá, FAMAP, Faculdade do Amapá, Fama, além de outros colaboradores.